É importante destacar que a responsabilidade com a pessoa idosa não é só da família, é do próprio idoso, da família, da sociedade e do Estado. O Estatuto do Idoso fala textualmente isto. Então, é necessário que o Estado se a prepare também. E uma das formas é dar suporte às famílias. Hoje em dia, ninguém quer ter dez filhos. Hoje tem dois, um ou nada. Então, quando você envelhece, quem é que vai cuidar de você? Se não tem uma política pública. Então, a questão do envelhecimento é algo que tem que ser pensado pela própria pessoa e também pelos familiares. Quando a gente envelhece, algumas características, e minha colega diz o seguinte, quando a gente envelhece, a gente apura, para bem ou para mal, mas apura. Então, você tem que estar, a família tem que estar preparada. E você também tem que lembrar, no caso que as pessoas esquecem, pensa em academia, pensa em dinheiro, pensa em não sei o que, de ficar forte, sarado, mas não tem preocupação com os seus afetos. Os afetos é tudo. Então, você vê algumas famílias, pais que separam, esquece os filhos. Não quer pagar pensão, desaparece. Isso vai ter um preço depois. Verdade. A forma que você educa os seus filhos, se é batendo, como é que depois, quando você estiver velho, ele vai entender? Será que o seu filho vai ficar grato pela educação que você deu batendo? Então, tudo isso é um processo que você tem que estar consciente agora, aos 30 anos que você está casado. Como é que você está cuidando dos seus afetos? O respeito às pessoas, principalmente aos seus familiares. Porque muitas vezes a gente é educado com o vizinho. É verdade. Mas é grosso com o nosso filho. E a gente tem que pensar nessa perspectiva de relacionamentos, você com a sociedade, com os seus familiares, e também os seus familiares pensando como é que vai ser, como é que ele vai tratar o idoso. O envelhecimento, quando não é bem planejado, é muito difícil para as famílias. Não é fácil. E quando você tem, digamos assim, uma velhice dependente, é muito complicado. Sim. Precisa de recurso, precisa de cuidado do cuidador, porque o cuidador fica estressado. Há uma omissão da sociedade, ninguém quer ver. Às vezes um filho sabe que o pai está sendo maltratado pelo irmão, mas não quer se meter, porque ele não quer assumir nenhuma responsabilidade. Sim. Então é importante, a questão da violência contra a pessoa idosa é um ponto que sempre os idosos tocam, é um ponto muito delicado. Segundo pesquisas do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, que você já falou, 70% dos casos de violência não chegam a conhecimento. Olha aí. Então você imagina se nós temos batendo o recorde, a gente está batendo o recorde todo ano de casos de violência, e isso só é 30%. As violências são várias. A gente está falando de, podemos falar de violência física. Sim. Que é um empurrão, uma tapa. Uma violência psicológica. Quando diz, sai, vô, sai, o senhor não sabe mais de nada, não. Sai, sai. Deixa eu passar, deixa eu fazer. A precipitação dos filhos e dos netos. Ah, se o senhor aprontar, eu vou estar usando um asilo. Isso é uma violência psicológica. Ah, o senhor não aprende nada. Todo mundo pode aprender em qualquer fase da vida. Então você tem que tratar com respeito. Então violências físicas, psicológicas, abandono comum, negligência financeira. Quem não viu falar em pratos consignados. Isso. Então é uma questão que preocupa a sociedade e que o Ministério Público tem um papel fundamental no enfrentamento da questão da violência. O promotor tem a responsabilidade de processar as pessoas que cometem violências. E dependendo do tipo de crime, acho interessante que os idosos saibam, que é sempre importante, que às vezes o fato de chegar na justiça já mexe um pouco com a família e até o próprio agressor se percebe que está fazendo a violência. Você pode pactuar uma nova forma de viver naquela família. Só o fato de ter tirado do anonimato essa situação de violência. E aí E aí E aí Obrigado.